Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O vice-presidente da República, Milton Mourão, ele foi consultado por lideranças, por empresários e também por militares, sobre a perspectiva imediata da sua existência no mundo político, do que ele pretende fazer da sua vida no futuro imediato dentro da política. Ele é vice-presidente e o que ele deveria fazer era esperar realmente uma oportunidade para assumir, no caso, da vacância temporária do cargo, que é para isso que existe o vice-presidente. No Brasil, ser vice-presidente é como se a pessoa fosse uma instituição golpista, como se o vice-presidente estivesse ali exatamente para ceder ao canto da sereia de elementos diversos dentro da sociedade que tramam constantemente contra os governos e não apenas contra este, para que venha a assumir o cargo de mandatário da nação. Então, ele foi consultado sobre os seus planos para o futuro imediato e a perspectiva que essas pessoas têm, que fizeram a consulta ao vice-presidente da República, é de que haja, nos próximos dias, a renúncia do presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ou que ele seja alvo de um impeachment, pelo menos um dos muitos, são mais de 30, que tramitam na Câmara Federal contra a sua ação como presidente da República. São várias as irregularidades supostas, listadas pelos seus adversários, pelos detratores principalmente, porque o presidente Bolsonaro, ele está numa esfera bem diferente daquela em que estiveram vários outros presidentes da República, inclusive aqueles que recentemente passaram pelo poder e legaram ao país uma história de tragédia social e cultural que foram os governantes do PT. Mas ele se transformou numa espécie de alvo preferencial, é como se fosse, assim, uma questão de honra destruir a reputação, destruir o governo, fazer com que as coisas não funcionem, fazer com que as coisas não deem certo. E nós não estamos falando aqui com aquele velho discurso de que essas pessoas estão atuando contra o Brasil. Não, elas estão atuando mesmo é contra o governo Bolsonaro. E nessa atuação, evidentemente que você coloca o país, mesmo durante o governo, numa insegurança jurídica tremenda, na medida em que se consulta o próprio vice-presidente da República para saber se ele tem ou não o interesse em assumir o governo federal. Quer dizer, se está trabalhando, não apenas torcendo, pela queda do presidente, por uma ruptura institucional e por uma quebra também da segurança jurídica do país, que vai impactar direto na economia, direto naquele mais pobre da cadeia social, que é o trabalhador brasileiro que poderá continuar sem emprego por muito mais tempo à mercê desse tipo de situação e desse tipo de pressão completamente descabida. Esse trabalhador precisa do governo equilibrado, com segurança jurídica, de um presidente que tenha a tranquilidade de conduzir a pacificação dos ânimos institucionais para promover a recuperação da economia. Mas, na medida em que é acossado, o presidente reage. O presidente reage, é novamente acossado e a sociedade brasileira não tem o descanso de que tanto precisa e merece. A segurança que o presidente ainda tem são os militares, mas a segurança do presidente são principalmente os generais Luiz Eduardo Ramos e Braga Neto, que ainda trabalham a possibilidade, prezado espectador, de organizar as ações do governo, fazendo com que o próprio presidente Jair Bolsonaro reflua de suas diatribes cotidianas. A gente sabe que existe uma perseguição da mídia contra o presidente da República, ele já disse isso mais de uma vez e nem precisa dizer, é possível da gente ver. Agora, o que não pode é o presidente se comportar dessa maneira permanente, com diatribes cotidianas, fazendo provocações completamente desnecessárias e estapafúseas. O discurso teria que ser outro. Esse discurso já sumiu em algum momento agora desta semana que passou, quando realmente falou para as instituições e disse que há uma necessidade muito grande de que todos se organizem pelo bem comum do país. Isso é o que devia estar fazendo desde o começo, e não participando de manifestações, e não estimulando que as pessoas agredissem com os seus discursos as instituições democráticas, o Congresso, o próprio Supremo Tribunal Federal. Essa convergência de fatores está prevista na própria Constituição, quando a Constituição diz que os poderes são autônomos, independentes entre si, mas devem atuar harmonicamente. E essa harmonia estava sendo rompida tanto pelo presidente da República, quanto por vários dos membros dos outros dois poderes, que no caso é o poder legislativo e o poder judiciário, em sua instância máxima, que se chama o Supremo Tribunal Federal. Mas um outro fato que desestabiliza emocionalmente o presidente são resultados apresentados de pesquisas, de consultas, que antecipam a eleição presidencial de 2022. Imagine que momento nós estamos vivendo com tanto problema, com pandemia, com crise econômica, o Brasil praticamente quebrado financeiramente, não tem recursos para garantir sequer o pagamento futuro e imediato do chamado Corona Voucher, que é o auxílio emergencial aos mais pobres durante a pandemia, e se vai projetar a eleição de 2022. Nessa pesquisa, o presidente Bolsonaro ainda aparece em primeiro, com 22%. Na segunda posição, aparece o ex-ministro Sérgio Moro com 19% e seria ele a única pessoa nesse momento a desafiar a autoridade do presidente Jair Bolsonaro. Mas lá no terceiro lugar, com 12 pontos, aparece o Ciro Gomes. E com 11%, o Fernando Haddad, caso fosse indicado novamente candidato a presidente pelo PT. Mas isoladamente, a maior liderança que se tem hoje nesse contexto que se procura antecipar de maneira totalmente descabida é o presidente Jair Bolsonaro no empate técnico com o ex-ministro Sérgio Moro. Então, existe toda essa situação e um amigo, para completar, numa visita recente do presidente ao Rio de Janeiro, propôs que ele abandonasse o navio. Por que você não abandona isso? Por que você não larga a presidência da República? O presidente respondeu Eu tenho isso, meu prezado amigo, como uma missão de Deus. Nós esperamos que ele realmente mantenha a sua postura de seguir firme na presidência da República, mudando, como se prevê pelo seu discurso mais recente, as suas atitudes e o seu tratamento em relação às instituições democráticas. Tony Rodrigues, Além da Notícia.